Talvez você já deva ter tentado ter plantas num lugar onde vente muito e percebeu que elas vão ficando mirradas, meio feias. Respira fundo que a culpa não é do seu dedo podre, isso não existe. Vou te dar cinco dicas de verdinhas que ficam maravilhosas até na ventania. As plantas têm vários truques para se adaptar a situações de estresse, como é o caso de um lugar onde vente muito. Alô, você que tem cobertura, varanda ou uma janela, daquelas que bate até porta. Pode usar, por exemplo, o Ficus Ilhas Verdes, que é essa bolinha maravilhosa com as folhas invernizadas. A planta já está com protetor solar e contra vento. Para manter esse formato bonito é só esquecer tomando o sol e na ventania mesmo, que é também como gostam os cactos. Repara que eles também têm a folha grossa, dura e essa cera. Esse é um truque muito esperto usado pelo abacaxi. Folha encerada e aqui, nesse caso, com bordas serrilhadas, que ajudam a manter uma umidade, mesmo nos locais de muito vento. Já sabe fazer muda de abacaxi, que eu conto lá no livro, né? É só tirar um pouquinho das folhas aqui da base, ó. Só deixar essa parte exposta e colocar num copo com água, que ele logo enraíza. Mas tem outro truque muito bom para as plantinhas aguentarem vento numa boa, aguentarem vento lindas. É ter um desenho na folha parecido com uma pena. Não é à toa que os pássaros usam as penas para não causar resistência ao vento, para aproveitar a corrente de vento para voar. As plantas que têm a folha assim, com cara de pena, bem enfranjadas, também são ótimas para lugar onde venta muito. O caso do coqueiro, que você certamente conhece, mas de outras duas bonitezas que dá para ter dentro ou fora de casa, o aspargo ornamental e a rossélia. O aspargo ornamental produz esses frutinhos vermelhos com cara de bala, mas não são comestíveis, tá? Vai ficar lindo, um efeito super bacana, num painel vertical ou numa jardineira pendendo, como as rossélias. Repare nessas florzinhas que os pássaros amam. Beija-flor adora a rossélia. Essa também é valente até na ventania. Então, já sabe, se a planta tem a folha com cara de pena ou é dura e bem invernizada, vento não é um problema para ela. Aliás, nem vai ser para você, porque o 365 dias para plantar está recheado assim, de dicas para o seu cantinho verde ficar incrível.